Eu estou sozinho, preciso de você Aonde está? E não vem me aquecer E esta saudade que me consome Fazendo sofrer Este amor está queimando Aqui dentro de mim Eu grito bem alto o seu nome Dizendo assim Eu te amo e nunca vou te esquecer Você, minha vida, minha razão de viver Venha correndo Os meus braços me aquecer Porque é tão triste Minha vida sem você Porque é tão triste Minha vida sem você Eu estou sozinho, preciso de você Aonde está? E não vem me aquecer E esta saudade que me consome Fazendo sofrer Este amor está queimando Aqui dentro de mim Eu grito bem alto o seu nome Dizendo assim Eu te amo e nunca vou te esquecer Você, minha vida, minha razão de viver Venha correndo Os meus braços me aquecer Por que é tão triste Minha vida sem você Por que é tão triste Minha vida sem você Por que é tão triste Minha vida sem você E aí E aí